O Dragon Gominator, além da Rony aqui também, AK-2, level 10 Gamers Club, esse aqui no caso é o M1, então a gente vai considerar o nível AK-2 Puxandinho, beleza Primeiro erro, já parou no Tetris Beleza, parou, 5 baleiras pra tentar trocar tiro com o último Pegou o menino Safe Safe Esse já tinha que ter vazado, velho Você ficou trocando muito tempo com o time de uma fresta, se liga Qual que é o ponto, ó Aqui, o que esse cara acabou de fazer pra você, mano? Ele te deu um espaço, ou você vai ou você volta Ficar cravado nessa fresta, exposto e tudo mais, é ruim Certo E ó aqui, ó, o possano me admiro, ó Você é fisioterapeuta ou Rony? Só pra eu saber Não, eu sou advogado Então por que você tá brilhando no joelho do cara? Só pra não ter uma ideia ali Apesar que você é advogado, vou ter mais cuidado Não, fala o que quiser, não tem ruim Não, não tem ruim não, tá tudo gravado mesmo Até bom, melhor é pra mim que você mesmo cria prova Sacanagem Vamos lá, ele tem Eu gosto dela, mas ela é com um passinho pra frente, tá? O que eu ia falar sobre o vídeo do básico na Mirage é Nunca para no teto se você for o primeiro, tá bom? Sempre come em direção ao sanduíche ou em direção à areia Nunca vem pro teto, porque isso aqui gera exemplo E o exemplo do primeiro tem que ser ganhar o bombe Pros outros caras falarem, vou trocar tiro com ele também Porque se você parar no teto, todo mundo para como aconteceu, tá ligado? Entendi, é que isso é trauma, Gil Isso é trauma de ir na frente e olhar pra trás E tem os quatro mulas que ficaram na caverna Então, mas se você ganhar espaço, irmão Você vai perceber que a galera vai se incentivar por você, tá ligado? Mesmo os prata Entendi Os caras que eram os donos de pateta e tudo mais Eles acabam tomando a mesma iniciativa Olha, esses mofão perigosos Fechou a brechinha na ligação criminosa Aqui uma das coisas que eu tô vendo já é um pouquinho de coordenação motora A visibilidade no geral não parece que tá ruim não, velho Quantos tem os 800? É, o EDPI é uns 980 Certo Eu sou muito ruim de calcular EDPI, velho Ah, é 700 DPI e 1,28, 29 Eu ainda aceitava, um pouquinho é a coisa mais alta que a minha Aqui só juntou o carro e vai estrifar Gostei, caralho, que perfeição Ele abriu o consenso que eu tava fazendo É, aqui não tá O que acontece, mano? Você chegou, você parou, vai abrir mira Preparou a mira, velho, gostei demais Qual que é o grande ponto, mano? Você vai molar de ângulo aqui Você não mola de ângulo daqui, tá? Você entra primeiro e depois você mola de ângulo Porque a chance de você fazer exatamente isso aqui Que você fez É muito grande Eu, tipo assim A cada 10 demo que eu pego Num cara fazendo essa molotov 11 vezes ele toma uma tag Ou da caverna ou da fogo, tá ligado? Entendi Sempre ganha a mira primeiro e depois você mola Porque o jungle Ele não vai aparecer agora, tá ligado? Tipo, se ele estiver aqui A sua molotov já vai ser inútil de toda forma, não vai? Então assim, ganha a mira primeiro E aí depois você gasta esse tempo Porque esses segundos aí são preciosos E se a molotov fizer e o cara comer A vantagem é sua Porque você tá colocando ele numa situação de incômodo, tá ligado? Entendi Boa, flashzinha, vai abrir pra tudo que atira Tira com calma, atira não dano não, bichão Beleza, consciente, já sabe do info agora, ó Boa, o que acontece aqui, mano? Você tem dificuldade pra frear, né? É Tipo, dá pra ver que você tá tentando Mas tipo, o boneco não para, né? Dá uma patinada Parece que tá no gelo, né? Eu tenho um treininho muito bom pra você melhorar isso aqui Como você já tá consciente do que você tá fazendo É muito mais fácil de adaptar, tá? Já te dei... Ó, a caça em colete, mano O que eu vou te dizer, Gil? Erros são cometidos às vezes, né? Entendi Mas alguns erros não são cometidos do jeito certo, né? Se você fazer uma caí-herói num momento que, porra, tá todo mundo fodido e tal Aí a gente pode até considerar se é um erro, se é uma aposta e tal Aí, belezinha Esse bagulho de colete, mano Você nunca traz a caça em colete, tá, velho? Sim Se for sem colete, vem de pistão, mano Traz Giggle, P-150, alguma coisa do tipo Vem de bloco, mesmo Mas como se tinha assim, o cara não fazia A caí-colete 1 já meh, tá bom? Nunca mais a sua vida A caí-colete 1 é ruim, mano Você vai tocar tiro contra a Colt, velho Um HS seu iguala o HS dele Quando você tem colete, o seu HS é mais potente por ele Sim Tipo, agora você poderia ter tomado 2 HS Porque, como o cara, provavelmente, é ruim Ele deu umas 20 balas de você de lado Talvez ele não tivesse te matado, né? Ah, mano, uma coisa que eu gostei de verdade É a forma, tipo assim Vocês se preocupem em fazer um pré-aim, né? Tipo, se prepara Se tem mirand de abrir Isso é bem legal, velho Esse round aí, observa, viu? X1 de Eagle Vai regaçar o cara também? A certeza é clara, né? Calma, então, pra ficar ligeiro Ainda bem que você fez o log, bonitinho Nem deu pista, né? Um HP, uma Eagle e um sonho, né? É isso, beleza Você quer que a gente taca, sempre dá pra ganhar o round, velho Sempre dá pra cagar uma bala, tipo Por causa disso, você não cagou a bala, né? Deu pra ver que foi consciente Mas sempre dá a possibilidade de cagar a bala e ganhar o round Até usar o X-ray pra você ver, ó Olha aqui, ó Tá vendo? Sim E na hora eu não vi, viu? Deu pra dar pra ver, porque você tá mirando lá em cima Aí depois a gente só corrigiu a linha do HS Perfeito Quando você bate um cara avançado é muito difícil ter alguém na van, tá? Sempre prioriza, tipo, a entrada de arma na mão nesses casos aqui É, realmente Por mais provável que ele esteja ali pro Edward ou pro mercado Arma na mão é sempre a melhor condição Abriu com confiança, né? Dizendo a passagem de começo, só me marcando rápido Opa Deu, vai fazer ganhar nele ou não? Se você comou com uma gaizinha é good, hein? Beleza Aqui, ó, entra um ponto importante E aqui é uma linha de recuperação de mira O treininho que eu vou te passar do AD vai te ajudar nisso também, tá? Que é firmeza de mira, recuperação de mira e tal Sei, depois eu vou te mostrar que é um treininho que eu faço, inclusive, no começo da live, todo dia É um treininho que a galera fica, ah, sua mira tá durinha, velho Tipo, é exatamente por esse treino, tá ligado? Que ele é um treino de firmeza de mira Especialmente pra firmar mira, velho Ó, isso eu gosto muito Você faz um treininho muito legal, né? De novo, você matou um cara lançando o tapete Essa monotágua, ela é, tipo, meio dispensável aqui, tá ligado? Se você lidar com alguém em van, nesse caso Tipo, você matou um cara lançando o tapete Se lidar com alguém em van, mérito do CT É muito difícil, principalmente em pug, ter um cara beitando esse avanço, tá ligado? Tipo, você mata no bê que eu vou ficar van manotado pra matar todo mundo É muito difícil, velho Entendi Matou o cara, ganha o próximo passo dele Se você quiser ir pra frente, você pode até, beleza, mula van Mas, tipo, dá preferência pra usar flash Pra ganhar alguma bira, alguma coisa do tipo Isso é bem interessante, mano Você se preocupa com o fundamento que 98% dos caras do seu level não se importam, tá ligado? Strafe Tipo, fazer um ajuste de mira antes, tá ligado? É o que a gente chama de pre-in, né? Eu jogo CS há pouco tempo, né? Comecei depois da pandemia Daí eu vejo muito vídeo teu, muito vídeo do Fallen Tento aprender os fundamentos com quem ensina e depois aplicar Eu vou falar bem honesto, assim, você aprendeu melhor do que eu e o Fallen pegamos, né? Porque eu e o Fallen, os dois, enchemos o saco com a galera que não dá straight, né? Claro que você se preocupa com esse fator, é bem legal Ah, obrigado Logiei, porque agora vai começar o caldo, galera Agora vamos regressar Agora eu descasso, cara Agora começou Belezinha, toma um pouco carinho de dinheiro Ganhou um minogo CT, olha onde você... Mano Que porra é essa? Olha o que o CT faz aqui, se liga aqui, lá Não faz nem sentido Ele se desesperou demais, velho Ele falou, mano, eu não sei o que fazer com essas plantas, essas bombas, não, velho O MM, ele é uma fábrica de patetas, tá ligado? Tipo, é muito bizarro, velho Beleza, tava com a medida preparada esperando O que eu falo da coordenação motora, você tá vendo, tipo assim, o quanto oscila a sua milha quando você tá andando? Sim Na hora nem me dá conta, né? É, é por isso que é importante você assistir, tá ligado? Ó, aqui uma coisa, mano Como você tá meio inseguro de ter descido o B Aí você desceu, o B já foi direto pro plant Essa posição, que é no caso aqui da frente, você sabe, né? Você tá ligado, né? Aqui da direita ali, ó, tá vendo? Sim Essa posição aqui, mano, muitas vezes acontece, você tá esperando aqui fechadinho pra ir no clique Sim Como você tinha molotov, dá pra você tabular a molotov aqui e garantir que ninguém vai abrir, tá ligado? E é uma excelente decisão Ou você clica e mira, tá ligado? Clique e puxa a arma Deitar o cara pra daí matar ele Exatamente Tipo essa molotov aqui, só que você faz do outro lado Sim É, eu fiz agora pra tentar evitar o redomínio Uhum Eu entendi o propósito dela Ela acaba não sendo muito útil, mas eu entendi, ó Beleza, aonde tá o cara? Tá te jogando meio cagando, mas tá bom Começa aí com a gaizinha, beleza Eu só vou chegar assim, assim mesmo, tá? É aquele familiar, tenho bombas, preciso usar, né? Você podia ter aberto o jungle aqui, por que isso, mano? 5x2, vem tirar info, tá ligado? Os caras, você tá vendo que eles estão trocando tiro tudo de longe? Se você olhar, tipo, no radar, você já consegue pegar isso Limpar o meio não é errado Na realidade é bom Tipo, tira uma info, ó, tem um jogador solto sem info Legal, mas se você chega somando ali também não ia ser ruim não, tá ligado? Você pode dar o primeiro contato e depois olhar o meio Certo A galera tava lá em peso, daí eu pensei Ah, quem sabe tem um luck safado aqui, vou pegar ele Seu pensamento não tá errado não, tá bem correto Mas, Edu, por que que eu te falei isso, mano? Existe um fundamento do CS que é Chega somando O backup sempre tem que chegar, mano, somando com alguma coisa, tá ligado? Certo Seja trocando tiro, seja com uma flash, seja com qualquer outra coisa Ele tem que chegar somando Ele tem que ser um backup bem efetivo, tá ligado? Gil, o Bumbla na Wind É a chance dele voltar ao cenário principal do CS com times grandes futuramente? Ou a carreira dele teria o fracasso depois dos escândalos? Cara, acredito que o Bumbla tem grande chance de voltar ao top team Acho impecável aquele bagulho que acabaram com a carreira dele, né? A noita dele na época, completamente maníaca, velho Aquela mina psicótica também Engaçou a carreira do menino, né? E até onde se sabe, ele não tinha muita culpa de nada Ó, essa monotov aqui, toma cuidado com o seu pra fazer Mira sempre na segunda janela e faz um pouquinho mais de trás, tá ligado? Se ele tá fazendo muito de perto, ela vai cair na quina, ó Tem uma única quina aqui, ó Tá vendo? Ah, tá certo Se você mirar pra atacar na janela, ela vai cair aqui Boa As duas mudas de começo, zero treta É uma opção Eu tava jogando no meio Daí o meu amigo pediu pra trocar E daí eu peguei de âncora B depois, né? Zero treta Adaptação do M&M, ah, tá dando certo troca O ponto ali na base, mano, faltou o farm de lab strafe Se você vai rodar, você não tinha informação da base Beleza, conseguiu achar um pixel aí, mas... Se salvou, né? Mas procura fazer o jeitinho certo ali Sim, mas garantido, né? Uhum Boa mira Boa Boa Eu ia falar Faltou você ficar ligeiro com o cara passando, né? É Eu tentei marcar, mas... Vai tomar entrada Beleza, o parceiro salvou o primeiro, salvou o segundo Beleza, respirou e... Aqui foi meio no susto também, né? Qual? O da janela ou o que pulou? O da janela Não, eu tinha info dele Eu abri consciente Boa O cara do L ali É O cara do L ali É... Que deu a call Sempre espera a Molotov passar com a galera, tá? Agora em cima da Molotov, muito difícil de funcionar, mano É E se os caras apagarem pra fazer aquele rushão que a gente chama de paiva Você tá com a G aí curtinha Só mira ela, parada e tá Sim Vai pegar bem quando eles estiverem na... Uhum Na frente Eu troquei a pouco da silenciada e eu ainda tô com o cacoete de ter 20 balas só no pente, não 30 Daí quando chega a 20 eu já me desespero e troco pra pistola Você tá ligado que quando você tá acabando a bala a arma faz um tiquezinho? O som é diferente, tem razão Isso Esse é o guia que você tem que ter quando a bala tá acabando, mano Tá certo Você não pode usar esse tipo... Putz, eu vou no cacoete de contar a bala Legal que conta Tipo, se você ficar fazendo isso aí, mano Quando você trocar de arma, você pegar o drop, alguma coisa, você vai se fuder, velho E aí aqui com certeza de conta você tinha matado esse cara Bom, aqui fechou o game Vamos aos feedbacks, né Bom, nas dicasinhas ali no meio do game e tal, já deu pra pegar tudo, né Uma coisa que eu gostei também, se você se preocupa em fazer umas bombas certas Outras de situação você é ruim E bomba situação ser ruim não é um problema, tá A gente corrige isso treinando Se você não tiver tempo pra treinar, paciência, tá ligado Não vai ser a coisa que vai deixar de fazer você chegar no global ou no level 20 da GC Por isso Mas dá pra ver, é o que eu falei Dá pra ver que você se atenta com as paradas, tá ligado Esses erros de fundamento básico, coordenação motora, que seria essa mecânica básica do jogo Eu vou ser bem honesto pra você, assim, mano É o principal erro Tanto que eu até falei que eu ia abrir um bloquinho de notas Porque normalmente no AK2 a gente anota muita coisa Eu não anotei muita coisa, tá ligado Tipo, os fundamentos dá pra ver que você tá se preocupando em fazer Ah, então se ele tá se preocupando em fazer, mas tá errado, você não vai corrigir? Não é isso que eu quero dizer Tipo assim, você já tá indo nesse caminho, tá ligado Então o que eu faço? Eu vou pro próximo passo Você já tá ciente do que você tá fazendo Você tá abrindo o Stray Fun, tá se preparando Falta atenção em alguns momentos do jogo Tipo, mano, abrir de mira consciente o tempo inteiro Então assim, a gente precisa ter um pouco mais de consciência dentro do jogo Tipo, mano, você não pode moscar com a arma na mão Matar um cara avançado no tapete A chance de ter outro vai muito pequena Usa flash, tenta ganhar um próximo passo da mira Qual a maior probabilidade? Ah, o cara tá L, então eu vou pro L E por aí vai, saca? Então aqui, ó, qual que é o grande ponto, mano? Aqui esse mapa, ele é o CSGO Hub, tá? O nome dele é CSGO Hub Como que funciona esse treino, mano? Você vai ver que ele abre Spray Ele vai aparecer sempre num boneco sólido E outro transparente Isso aqui, toda vez que você mata um, ele aparece o outro Qual que é o lado bom e por que isso aqui é um treino de firmeza de mira? Você sabe exatamente pra onde ir quando você mata primeiro, entendeu? Sim, entendi O seu objetivo é fazer exatamente esse treino aqui Tipo, exatamente o jeito que eu tô fazendo Começa devagarinho e vai acelerando Tá, né? Se você fizer cinco minutinhos por dia Não precisa de mais do que isso Porque ele é um treino cansativo, exaustivo Até, mano, de três a cinco minutos é muito efetivo E aí você vai me falar Pô, mas e onde que entra a coordenação motora? O ideal é que você passe, tipo assim, ó Tipo, movimento de lado, freio e atira Freio e atira, freio e atira, tá ligado? É o counter strafe mesmo Isso Qual é o problema de ponto? A frenagem do boneco aqui, ela é um pouco diferente Você tá fazendo tipo assim Saca? Tipo, você tá indo, você solta um e aperta o outro Quando na realidade você tem que segurar um, soltar e dar um tapa no outro Tá ligado? Certo E aí quando você dá esse tempo, por exemplo, eu tô segurando o A Eu vou soltar o A e dar um tapa no D Você viu como o freio é muito mais rápido? Ele vai dar uma baita brecada E é nessa brecada que você vai entender, tá ligado? O ponto é Você vai fazer esse treininho aqui, mano Cinco minutinhos por dia Por que cinco minutinhos? Primeiro, porque ele é um grande firmeza de mira fácil Segundo, porque você tem pouco tempo Então não precisa fazer muita coisa pra ficar super robusto, tá? Certo Uma ou duas vezes por semana, você pode fazer esse treininho aqui Do arm up, você clica aqui no rush Ele mudou pra cinco bonequinhos Vem de usp, ó Tira o colete, usp Push Esse treininho aqui, o seu ponto é Não deixar os bonecos chegarem perto da ilha No começo, você pode utilizar três bonecos Pra se acostumar com a sensibilidade, tá ligado? Conforme você for passando 60 bonecos Você tá vendo na tela, o menu na tela aqui, ó? Tô vendo Conforme você for fazendo isso Tipo, 60 bonecos, 70 bonecos seguidos Que vai dar tipo, ele cura 60 bonecos Você vem e aumenta mais um boneco Tá Vai de escadinha assim, né? O objetivo disso é que você tenha o maior controle da sua mira, tá ligado? Que você tenha a noção do que tá fazendo De forma simples e prática Pra que você realmente não se perca na ação Ou que você faça um treino sem muita atividade Esse treino aqui, ó Você tá vendo sempre o dono que tá assim por um lado? Uhum Então aqui é só pra me movimentar de fato Que esse lance da frenagem Concei hoje Então eu vou aceitando o respiro da arma, tá ligado? Eu aceito o respiro da arma E ao mesmo tempo eu vou aceitando aqui a velocidade Se tiver muito boneco perto Tipo, sei lá Deixei chegar muito boneco Pare e atira e mata todos Não tem problema Mas aí o intuito é que você sempre esteja se movimentando Isso aqui já vai melhorar e muito a sua coordenação motora Muito Tá? Boa Esse é o nosso treininho aqui Esse aqui é o treininho que você vai fazer pra melhorar a coordenação motora E a frenagem São treinos dois em um e vai te dar um pouco mais de firmeza de mira Aqui, mano No mapa em si É o que eu falei Se atenta bastante àquelas pequenas anotações que eu te dei Erro de posição Trocar tiro em fresta Tipo, entender a troca de posição rápido, tá? Aqui o que acontece, mano Primeira coisa que a gente vai falar É o motor do Baker Tem que ficar mais triste com a minha cabeça Pra eu já te tirar ali Eu já tirei um dos outros Molotov, ó Para aqui Em vez de você grudar aqui e deixar tudo aberto Para com um pouquinho do lado só da janela Ou deixa a parada de fechar na janela Mirou no segundo Correu e tacou, tá? Tá Muito mais efetivo Se o cara apagar o molotov Você vai saber Ele vai levar cinco segundos ainda pra chegar aqui, tá ligado? Vai dar tempo de sobra de você vir E deixar aquela gay que eu falei Tipo, você tá aqui, ó O cara apagou, ó Olha a gayzinha na boca Tá vendo? Tá muito bom Aliás, Gil, uma pergunta O que que tu acha que é melhor nessa hora? Porque dá tempo de reposicionar Tu acha melhor fazer aquela smokezinha ali Do lado da van E ir pro forest? Ou fazer essa gay? Porque não dá tempo de fazer os dois, né? Não, você pode fazer aqui, ó, mano Fiz a gayzinha Vem, ó Smoka Espera aqui E aí você joga pra fora Entendi Beleza Dá tempo sim Se você for consciente Tipo assim, mano Se você estiver pulando e tal, mano Você vem, só faz a gayz aqui Ou tipo Solta a bela gayz na boca E já fecha pra dentro aqui Pra fazer smoke, tá? Show Depois do bait sempre vai dar tempo Malemar se você sentir que não dá tempo, mano Tipo, me atrasei e tal, mano Os caras pagaram Vem, vai pra trás do bombo E faz o bombo aqui, ó Ganha um espaço Você protege aqui à direita, tá ligado? Tem, viu? E malemar também Você consegue, tipo Vim pegar o plant Aquele bagulho que eu falei, ó Tá vendo? De cima do cara aqui Você consegue pegar o plant Consegue melhorar o seu cara Comer o seu direito e tal O cara tomou o bombo Segura o plant Por aí vai E aí você sempre vai ter consciência Uma noção legal De onde os caras vão estar E a sua proteção Não fica tão Tão aberta Entendeu? Entendi E o cara plantar bomba Tipo, nesse momento É indiferente Portanto, você não morrer E perder o round Claro, é Permanecer vivo Pra tomar, né? Exatamente Os outros pontos aqui, mano Entrou no Tetris Aqui na caverna, mano Olha aqui, ó Saca? Entrou Entrou numa situação Quero molar o jungle Errei primeiro, ó Estreio fome Não tem nada, não Por que é importante fazer isso? Porque se você morrer Pra esse cara Qual o sentido dessa monocona? Se você vai abrir aqui E depois você ainda Vai ter que brigar Com o bombo primeiro Não é mais fácil, mano Você chegar Brigar com a base CT Mirar um pouco Ah, o jungle não jogou Molei ele Não faz mais sentido? Então aí fica um pouco Mais fácil Pra você limpar Essa jogada Um ponto importante também É quando você tiver aqui no B Você atenta bastante A isso aqui, velho Matei um cara avançado, velho Você pode fazer É chegar Fazer essa smokezinha aqui E ganhar espaço em cima dela Aquela smokezinha vai te deixar aberta Legal pra trocar um tiro Você só vem aqui, ó Por baixo Chegar essa nela Ah, muito boa Ou você pode chegar ali E fazer aquilo que eu te falei Que é focar nas flechas Você pode fechar uma quima No meio do bombo Essa no meio do bombo Parece besteira Mas ela segue o L também Então aí ela é meio que uma incômoda também Porque tem hora que ela cai Tipo mais pra frente Tem hora que ela cai mais escura Depende do ângulo e da velocidade Show? Show É isso Meu rei Sem grandes novidades O seu fundamento de abertura Ele tá muito bom Seu posicionamento de mira Ele oscila um pouco Quando você anda Mas eu tenho certeza Que com esse treino Você vai melhorar Não tem muita fofoca Em relação às granadas Dá pra ver que você se preocupa Em tacar ela direitinho Granada situacional Tipo aquela que você fez Na liga aqui Que eu particularmente acho ruim Por causa daquela brecha Que eu te falei que deixa Você vai melhorar com o tempo Você vai perceber Que se você esmocar aqui É muito melhor Do que você esmocar lá dentro Tá vendo? Ah, sim Então tipo assim Você vai Vale a pena você treinar isso em off Ah, mano Deu cinco minutinhos Além do treino Treino uma bobinha Faz uma adaptação Tá ligado? Alguma coisa do tipo Você vai ver que vai ficar Muito melhor o seu Se eu tivesse o pixel Na cabeça O pixel pra fazer Aquela smokezinha Que fica Na liga Do lado da cabecinha Da escada da cabecinha Que tu faz de trás Da carroça Eu teria feito Só que eu não sei, né? Daí eu improvisei E deu nisso Não, zero treta É uma opção Tá ligado? O que você pode fazer Se for confortável É vir, mano Vim aqui e esmocar aqui É bom mesmo, tá ligado? É Não é nem um fim de mundo Fazer isso Aí você pode usar bola ali Que é normalmente Muito mais efetiva Muito mais louco Show de bola? Pra cima Pra cima Que não é legal demais Eu, mano, eu gostei muito Dessa deminha Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti